O banco de dados do aplicativo YetGo em São Luís já soma 3 mil motoristas cadastrados. Em pouco tempo, a expansão no atendimento tem sido rápida e satisfatória. O crescimento tem a ver com a conjuntura atual. Em tempos de pandemia, foi desenvolvido um modelo de adesão financeiramente viável para os profissionais. A YetGo está vindo para se consolidar no mercado do estado do Maranhão. Não só em São Luís, mas como Imperatriz, Caxias e daí por diante. Esse cenário da nossa chegada aqui, dessa consolidização de mercado, ela vem para trazer competição, para trazer comodidade para o usuário. Qual o principal atrativo que hoje nós trazemos para o mercado, para os usuários que se locomovem e fazem o seu transporte diário, de rotina, através de aplicativo? Nós não possuímos tarifa dinâmica, assim como muitos concorrentes. Já presente em várias capitais do Norte e Nordeste, o aplicativo dispõe das categorias comum, luxo e táxi. E na palma da mão, as mulheres podem escolher, aqui no celular, através do aplicativo, o gênero do motorista. E olha só, as mulheres acabam escolhendo outras mulheres para levá-las ao destino. É o caso aqui da Flávia. 80% dos atendimentos dela são para a classe feminina. Flávia diz que a novidade tem sido o carro-chefe dos chamados, por conta do conforto e a segurança que atrai as clientes. É um diferencial que vai fazer parte, hoje, do dia a dia das mulheres, porque são mulheres que realmente elas são constantemente assoladas pelo medo. E a opção de você escolher o gênero feminino vai proporcionar a essas mulheres mais segurança, uma viagem mais confortável, que com certeza vai pesar na divulgação desse novo aplicativo aqui em São Luís, que vem trazendo esse diferencial. A opção de escolha é também uma forma de valorizar a mulher no meio de transporte. Passageiras e motoristas, todas ficam satisfeitas com a forma de trabalho. De fato, uma grande novidade, nós possuímos uma categoria feminina, que serve tanto para o usuário quanto para o motorista. A gente sabe que existem muitas mulheres que praticam, que fazem dessa atividade o seu sustento, seja o seu sustento ou seja um plus para a sua renda mensal. E também para quem se locomove através de aplicativo, como eu falei anteriormente. A mulher, de repente, está querendo, devido ao horário, segurança, tem essa preferência por ser conduzida por outra mulher, a gente possui uma categoria que você vai escolher um driver feminino. E aí você tem a certeza de que vai estar recebendo uma mulher que vai conduzindo, está levando o destino que você deseja. Obrigado. Obrigado.